Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, dia 25 de julho de 2019. E pela primeira vez na história, um presidente da República participa de uma reunião da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Jair Bolsonaro está na capital do Amazonas nesta manhã, onde também entrega medalhas para os vencedores da Olimpíada Internacional de Matemática. Aqui em Brasília, o Ministério da Economia divulga os dados do Caged de junho. Vamos saber quantas vagas com carteira assinada foram criadas, quantas foram fechadas e qual é o saldo do emprego formal para o mês passado. E o Ministério da Saúde divulga a pesquisa Vigitel 2018 com os hábitos dos brasileiros. Excesso de peso, alimentação, atividade física e também consumo abusivo de álcool. Enquanto isso, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, são divulgados os dados das pessoas que pediram refúgio no Brasil nos últimos meses. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Nacional, também na Agência Brasil e na TV Brasil.